Esse é o peixe astróscopos gutatos. Conhecido comumente como peixe cão listrado ou peixe listrado de areia, ele é uma espécie de peixe marinho pertencente à família Uranoscopidae. Eles são encontrados principalmente nas águas costeiras do Oceano Atlântico Ocidental, desde a Carolina do Norte até o Norte da Argentina. Essa espécie tem uma adaptação interessante para se enterrar na areia e emboscar suas presas. Ele possui uma projeção óssea em forma de espinho na barbatana dorsal, que é ereta para fora da areia para atrair presas, como pequenos peixes e camarões. Quando uma presa se aproxima para investigar, o peixe cão listrado abre sua boca rapidamente para sugar o alvo para dentro, aproveitando sua alimentação oportunista. O peixe cão listrado é mais ativo durante a noite, saindo de sua toca na areia em busca de comida. Durante o dia, eles passam a maior parte do tempo enterrados, mantendo apenas seus olhos e o espinho dorsal visíveis para monitorar o ambiente ao redor. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. Não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. Não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. Não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo. Não custa nada e nos ajuda a trazer mais conteúdo.